Abertura 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 Que só a gente aqui sabe A gente lembra minha utopia Eu vou levar com a vida E eu vou viver bem melhor Doido pra ver meu sonho Que eu vou juntei assim Realizar São José da Costa Rica Coração civil Espírita Sonho de amor Brasil Se o éter Que sonha o que vai ser real Vou sonhar Coisas boas que um homem Faz E esperar Ter os frutos do que vão Sem polícia Minha milícia Me refletir Isso dá meu poder E com a preguiça E com a malícia Que só a gente aqui sabe ver Assim dizendo A minha utopia Eu vou levando a vida E eu vou viver bem melhor Doido pra ver meu sonho Que eu vou juntei assim Realizar Brasil Que eu vou juntei assim 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 Obrigado.